Essa história de que hepatite leva a equiterícia, que é o amarelão, isso na verdade não é tão comum, infelizmente. As hepatites são muitas vezes doenças silenciosas. Na fase aguda pode ter um sintoma inespecífico, um mal-estar, uma náusea, um vômito, mas é mais comum ela ser silenciosa. Então como que a gente identifica isso? Na verdade é importante que o paciente sempre tenha um acompanhamento médico mesmo e é recomendado que toda a população, isso é recomendação mesmo do PCDT, que a gente tem orientando todas as normas e tudo, e orienta-se que pessoas acima de 40 anos procurem o posto de saúde para fazer a testagem para a hepatite, justamente para reconhecê-la antes que tenha sintomas, porque geralmente os sintomas são já em fases avançadas das hepatites crônicas, B e C sobretudo. Obrigado. 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 Obrigado.